Oi, vovô Raul Gil! Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo! Você é muito linda! Obrigada! Gostei desse laço no cabelo! É uma tiara! Como é o que é? Tiara! Tiara? É! Eu conheço a tia Yara! Você conhece a tia Yara? Não, é a tiara de pôr no cabelo! Ah, é pra não tirar, né? Não! É pra tiara? É pra colocar! E o homem também usa? Não! Ele não usa o tio Aro? Não! O homem não usa o tio Aro? Não! O que o homem usa? Nada! Ah, você mora onde? No tatuapé! Quantos anos você tem? Seis! Você tá estudando? Tô! O que você faz na escola? Estudo! Estuda! E brinco! E brinca! E sol! Não come merenda? Não toma refrigerante? Não canta na sala de aula? Não dança? Não! Ai, dorme lá mesmo? Não pode dormir! Hein? Não pode dormir! O quê? Eu dormia na classe? Eu dormia na classe! E falava, professora, fica gatinho aí que vai me acordar! Foi por isso que eu fui expulso! O que você veio fazer? Eu vim cantar! O quê? Trem bala, da Ana Vilela! Uou! Trem bala, né? Aqui no Brasil não tem trem bala! Chuparam tudo! Chuparam as balas, só ficou o trem! Sabia? Não sabia! Maestro Música! Não é sobre ter todas as pessoas o mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém gela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo Saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado entre outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorrindo e compartilhar Também não é só brincar O que é que é o contrato de mim Negura até o filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão lá que Que a vida trimbala parceiro e a gente é só passageiro Lá, 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 lá Lá, 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 lá Segura teu filho no colo Sorria, abraça os meus pais enquanto estão aqui Que a vida é que embala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Eita! Pilela e marido. Que lindo que você canta. Obrigada, Léo. Tudo bom? Muito prazer. Tchau, menina. Oi, é. Caramba, novinha. Pois é, 19 aninhos só. Só 19? Só 19. Parabéns pelo sucesso. Obrigada. Você já cantou em Calouro, não é? Não, não cheguei a cantar. Nunca teve a curiosidade de falar... Tive, mas não deu nem tempo. Eu vou lá no Raul Gil cantar no Calouro, não? Já mesmo, sério. Eu sempre quis. Só que aconteceu tudo tão rápido que não deu nem tempo. Você de onde é? Eu sou do Paraná, Londrina. Ah, Londrina! Ô, Londrina! Caramba, trabalhei tanto em Londrina quando eu tinha meus 25, 26. Londrina é delícia demais. Fazia muito show lá. Ah, é? Agora você pode sentar. Um beijo. Ana Clara. Ana Clara, entra. Olha a cara da Ana Clara. Como vai, Ana Clara? Ana Clara. Ei. Ei. Tudo bem? Casada? Hein? Hein? Você é casada, solteira? Uhum. Viúva? Quantos anos você tem, Ana Clara? Quatro. Quatro. Quanto dia 2 de março? Hein? Quanto dia 2 de março? Dia 2 de março. Quase 4 anos. Você mora onde? Eu moro. Olha pro auditório lá. Eu moro? É. Fala, boa tarde, auditório. Sabe onde que eu moro? É. Em São Paulo. Ah, você mora em São Paulo. Você nasceu aonde? Na cama. Oi? Não. Não? No hospital? Hospital? Não. Também não. Fala, boa tarde, auditório. Boa tarde, auditório. Fala, gostaram de mim? Gostaram de mim? Sim. Fala, gostei de vocês também. Gostei de vocês também. Quantos anos você tem? Quatro? Sim. Tá caindo a calça? O que que você veio fazer aqui? Veio cantar. Você veio de terno cantar? Uhum. Por que que você veio de terno? Olha pra mim. Por quê? É. Você conhecia o Raul Gil? Uhum. Ele é mais bonito aqui ou na televisão? Na televisão. Sou mais bonito na televisão? Uhum. Assim não. Assim eu não sou bonito não, né? Ou sou? Sou. Ela tá isso aqui. Ela tá... Vai cair a calça. O que que você veio fazer aqui? Eu? Veio cantar. O quê? Lunas Azuis. Lunas Azuis? Então fala, maestro música. Maestro música. O caminho da sorte, alma perde. Dei um beijo na noite e sobrevivi, mas perdi o meu medo, a viver aprendi. Fiz do mundo o meu palco, o sol, minha luz, para fazer o meu ciclo, usei minha cruz, um pedaço de céu, fiz as ondas azuis. Céu, eu fiz as ondas azuis. Céu, eu fiz as ondas azuis. Aprendi que nem sempre é feliz quem procura. Ela cismou com o bonequinho ali, dona, o chapéuzinho ali, ó. Ela fica olhando no bonequinho. Vem cá, vem cá. Aqui, você quer ver? Vem bem pertinho. Aqui, ó lá. Tá vendo? Quem é aquele lá? Bonequinho. Hein? Bonequinho. É o vovô Raul? Uhum. Hum. Então tá. Vamos aplaudir! Vai sentar lá com ela, vai. Olha aí, rapaz. Lindo, lindo, lindo. Lindo, olha. Lindo, 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 lindo. Obrigado. Eu sei que eu sou lindo. Só, só, só lindo, mas eu não sou gostoso. Falou tudo isso, André. Você mora aonde? Eu moro em São Paulo. Sim. Em Barra, em Santo André. Santo André. Santo André é a felicidade em que todo mundo anda a pé. Não é? Não. Não. Você tem quantos anos? Cinco já? Sim. Tá estudando? Sim. Vou fazer assim. Vai fazer seis, né? Não, já tenho. Eu vou fazer assim. Como fazer assim? É, mas eu vou fazer assim e depois eu vou fazer assim. Você vai fazer o quê? Eu vou cantar. O quê? É... Eu vou cantar a música do Livinho. Do Livinho? Quem é esse cara? O Livinho? Quem é o Livinho? Ah, já sei. É um livrinho, livrinho. Livinho. Não é livrinho? Livinho. Não é? Não é um livrinho de piada? Não. É o Livinho? É. Ah, tem o Livinho, tem o Lipinga, tem o Li Cerveja, né? Ele é vinho. Não. Essa é Livinho. Mas... Não é vinho? Não é Livinho? É. E tem o Li Cerveja, tem o Li Pinga. Ai, ai, ai. Vira pra cá, deixa eu arrumar o cabelinho dele. Deixa eu arrumar o cabelinho. Agora. Livinho, 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 livinho. Olha pra lá e fala, música maestra, fala. Música maestra. Isso. Isso. Música maestra. Vai, 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 vai Deixa de marra essa menina É só porque não me provou Ela é famada, tá a lhe ensinar Já que eu sou, sou professor Ela não mata, não só relaxa Vai, 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 vai Eu acidento, ela acidenta Tô demorando, vamos ver que aguenta Vamos ver que aguenta Tento, 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 tento me enganar Nunca mais parar Tu parou pra ver Tentor de não ser Tentor de enganar Não quer mais parar Tu parou pra ver Tentor de não ser Tentor de enganar Nunca mais parar Nunca mais parar Tu parou pra ver Tentor de não ser Tentor de não ser Tentor de não ser Vai, 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 vai O sol relaxa Vamos acede Vai, vai Ela se deita Ela se deita Tá namorada Vamos ver que aguenta Vamos ver que aguenta Ai, ai, ai Tento, tento, tento Tento me enganar Não quer mais parar Não quer mais parar Tu parou pra ver Tu parou pra ver Tu dor de não ser Vai, vai Deita no canal Não quer mais parar Tu parou pra ver Tu dor de não ser Tu dor de não ser Vem na self, vem na self, vem na self, vem na self Meu Deus do céu Que menino Que talento que esse menino tem Tais um, tais um, tais um, tais um, tais um, tais um Bom revelo, bom revelo Livio MC Livio Boa noite, boa noite, bom dia Marlezinho pode sentar Você vai sentar com elas lá Vai lá, vai lá menina unzica Esse canta muito, hein? Tchau 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 Tchau